Agora sim, Tiaguinho tá chegando por aqui pra falar de uma cidade aqui na grande Florianópolis que tá com concurso público com remuneração que pode chegar até 5 mil reais. Tiaguinho, de que cidade a gente tá falando, hein? Oi Maria, estamos falando de Biguassu. É isso mesmo, quem não quer ter essa estabilidade financeira, né? É o futuro. E o concurso público está aí pra isso. São 115 vagas que a Prefeitura de Biguassu está realizando, né? Está dando, nesse momento, na Secretaria de Administração, Assistência Social, Habitação e Educação e ainda cadastro reserva. Então não vai ficar só nesse 115, não. E o mais legal também é que tem vagas pra ensino fundamental, médio e superior. E os salários, como você bem disse, aí podem chegar até 5.746 reais a partir de 1.436, fora o Vale Alimentação, que pode chegar a 538 reais. Ou seja, uma rica de uma oportunidade. Então não perde tempo, as inscrições já estão abertas e vão até no dia 28 de julho por esse site que está aparecendo aí na tela, que é o www.concursos.ieses.org. Através desse endereço, você faz a inscrição e, claro, o valor da cobrança, né? Da taxa de inscrição é de 65 reais para o nível fundamental, 80 para o nível médio e 95 para o ensino superior. Ou seja, é oportunidade para a Secretaria de Administração, você vai trabalhar em Biguassu, 115 vagas. Mais cadastro reserva? Não perde tempo, né? 28 de julho é a data final, então não deixa para a última hora. Vai lá, garante, faz a prova e quem sabe você vai ter a sua tão esperada estabilidade financeira. Volto contigo aí, Maria. Obrigada, Tiaguinho, pelas informações. Então é isso, concurso público em Biguassu.